Algum dia, em algum podcast, você poderia contar como conhecer cada membro da equipe, como os contratou, ou contar nesse podcast mesmo, quem sabe? Bom, bem rapidinho, esses dois vagabundos. Esse aí eu conheci quando eu nasci, porque ele é mais velho. Irmão gêmeo. É, o de lá, né? Ele é mais velho que eu, então quando eu nasci ele já tava na terra. Então eu nasci, ele tinha janeiro, fevereiro, março, abril, ele tinha nove meses. Diga-se de passagem, nove meses, né? Eu fui a inspiração do seu nascimento, né? É verdade. Tem o Marcel ao mundo, aí seus pais pensaram. Aí, boa ideia. A minha diferença pro Marcel é de nove meses. O que significa que minha mãe e meu pai, eles te conceberam quando eu vinha ao mundo. É. Imagina, eles ficaram super felizes que você nasceu e falaram, vambora. Viram aquele pedaço de carne com a cabeça que estourava o ombro. Você, no caso. Eu era, é claro, cabeçudão. Eu era uma lapa de cabeça quando eu era moleque. E aí, somos primos, então a gente se conhece desde aí. E esse vagabundo eu conheci curiosamente, porque ele mandou um e-mail uma vez pedindo pra ser meu personal trainer. Porque tu falou besteira no Twitter. Falei, pô, não faz isso não, cara. Falei? É, falou, tu tava, falou, tô treinando, quero ficar grandão, fortão e tô comendo biscoito e bebendo Coca-Cola. Falei, quê? Tu jura? Aham. Nossa, nem lembrava disso. É, meu Deus. Mas isso foi muito. Foi 2011 isso, eu acho. Se eu não me engano, 2011. 2011, né. E tu foi personal dele em que época? Foi em 2011. Aí, pô. Até? Eu aceitei. Não, foi pouco. Não, foi até 2012, cara. A gente foi o quê? Uns seis meses, sete meses. Foi, entre seis e uns dez meses. Ah, deu pra ver, deu pra ver. Porque você tava começando a crescer, a fazer coisa no Multishow. Foi. Você tava ficando sem tempo pra cacete. Eu não tinha mais, não conseguia mais ir na academia. E eu odiava também ir pra academia. Real no começo, né, de você virar figura pública. Foi, em 2011, pô. Foi ali no comecinho. Aí, beleza, ele foi, a gente treinou bastante e tal. Falava muito de Botafogo. Falava muito de Botafogo. Só que nos distanciamos, eu e o Victor, assim, tipo, normal. Eu parei de treinar, ele foi meu personal. Aí, é aquele contato que é que nem fisioterapeuta. Você conhece, faz o tratamento e depois você nunca mais vê na vida. Por acaso, corta, sei lá, 2015. Fui jogar uma pelada. E Fabiano. Que eu jogava futebol com os amigos do Botafogo. Aí, o Fabiano Bandeira, que é um dos nossos grandes amigos, levou esse vagabundo pra jogar bola. Eu falei, porra. Te conheço de algum lugar. Tu era meu personal em 2011, Lili. Aí, porra, tu era aquele moleque que fazia, ah, não sei o quê. Isso. Aí, jogamos bola e começou a amizade daí. Participamos do mesmo grupo no WhatsApp. E nunca mais parou, foi isso. Então, eu conheço esse moleque aí há muitos anos. Embora tenha um intervalo aí de alguns anos que a gente não se viu. Mas foram vários anos. Essa é a história. Eu conheci o Marcelo em 2018 na Copa. Essa é uma loucura. Esse foi muito doido. Na época que o Felipe ainda pintava o cabelo com frequência. Verdade. E aí, o Victor pintou meu cabelo aqui. A gente ficou cabelo pintado. Foi no Brasil e Suíça. Em 2018. E o mais doido foi quando a gente se reviu em janeiro do ano passado. Foi o aniversário do Felipe. Peraí, eu lembro de você. Eu lembro de você. Irado, cara. Histórias de vida. O que a maioria das pessoas não sabe sobre vocês? Nossa. Cara, isso é muito difícil de responder. Com 13 anos de internet, gravando, fazendo live, tudo. Já respondeu essa? É difícil pensar alguma coisa que não saibam sobre mim, cara. Será que algum de nós poderia pensar alguma coisa? Eu não consigo pensar em nada, por exemplo, que o suporte não saiba. Que as meninas da moderação não saibam. Eu não como carne. Porque quando eu tenho alguma dúvida sobre a minha história, eu pergunto pra elas. Tipo, eu sempre falo, Sam, vê com as meninas da moderação aí o que eu fiz em 2014 e tal. Verdade. Então, eu realmente... Ah, eu não sei, né? Sei lá. Sobre você... Acho que as pessoas, no geral, sabem, né? Que o seu começo lá na... Na onde? Na Is Life Corp. Ah, né? De pirataria. Que eu tinha um site de pirataria, assim. Ah, é, que era... E o Felipe acaba sendo, bem mal, um dos responsáveis pelo aquecimento de mercado de séries no país, né? Talvez. Lá atrás, né? As free realmente foi meio... Meio muito grande. Havia legenda no Brasil em pouquíssima... Muito mais rápido do que demoraria pra passar na televisão. Verdade, cara. As perguntas às pessoas. Quem tu já transou? Que isso, gente? Que isso, cara? Mas que doideira. Ao vivo. Vocês são doidos. E tu, Vitor? O que você tem aí que as pessoas provavelmente não sabem? Eu falei, pô, não como carne. Ah, mas todo mundo sabe, Vitor? Porra. Todo mundo sabe que tu não come carne. É, eu não sei. Você não sabe? Você não come carne? Então, Vitor, você não come carne. Eu não como carne. Ah, tá. É, você acabou de ser informado. É difícil, gente. Responder assim de sopetão é muito difícil. Ah, tem uma coisa que provavelmente... Eu já participei de duas seletivas do Big Brother. Ah, essa é boa. Essa história é boa. Boa. Essa história é boa, por favor. O Marcel é viciado em FIFA em níveis alarmantes. Que isso, cara? É porque o João Neves pediu. Eu queria muito ver um modo carreira seu no FIFA, só pra ver se você daria certo como jogador. Qual foi a escolha mais difícil que você tomou na sua vida? Escolha mais difícil que já tomamos em nossas vidas. Eu tive algumas decisões muito difíceis, assim. É difícil, né? Você sabe de uma muito forte? Sei algumas, né, cara? Quando perguntam uma coisa dessa, sei lá, seu filme favorito, você acaba se acostumando a falar um que nem sempre é seu favorito de fato, né? Sim. Ah, o meu. Acho que quando eu pedi demissão da Globo e do Multishow ao mesmo tempo... Uhum. Eita. Eu ganhava um salário bem bom e eu tinha estabilidade, né, mano? Globo CLT, as carteiras assinadas, tinha tudo e tal. E aí eu, não, vou empreender, preciso focar nas minhas empresas, pedir demissão dos dois. Não tinha uma segurança, não sei. Nenhuma. Precidiu e... Zero segurança. Zero segurança. Aí, na época, eu tremi na base legal, assim. Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu acho que término de relacionamento é sempre uma escolha muito difícil. É sempre muito difícil. Você sempre fica cheio de dúvida, né? Se é realmente a escolha certa ou não e tal. Então, também foi muito difícil. Essa seria a minha, isso que eu ia falar. É? Terminar relacionamento. É. Seria meu pai também. É, verdade, cara. Hum, é. E voltou. Eu voltei. E aí voltou. É, cara, tem muita decisão difícil que tem que tomar na vida aí, cara. E tu? Tu não falou. Nossa, algumas, bem difícil. É, tu tem umas boas. Uma bem recente. Parar de aula, né? Eu saí de sala. É que é isso, né? Eu costumo dizer que a segunda coisa que você fala quando você se apresenta pra alguém depois do nome, né? É a sua profissão. É a sua profissão, né, cara? Então, assim, eu sou professor há 11 anos e agora eu não tô mais em sala de aula. É verdade. Pois é, essa é uma pergunta que eu tenho aí. Depois eu vou falar, desculpa. Isso não me faz deixar de ser professor, né? Porque é, enfim, minha formação e tudo mais. Mas é esquisito me ver nesse lugar agora que eu me apresento. Eu sou o Marcel e eu sou o... Então, essa é a pergunta que eu faço em... O youtuber, eu sou o que que é, né? Chegando em Nova York lá, o que a gente fala na imigração? O que que nós falamos? Ah, bem, eu acho que é importante falar o que tá, inclusive, no seu documento, né? O que que... Bem, não sei na resposta de vocês. O que me recomendaram foi youtuber mesmo. Youtuber mesmo. Eles costumam tratar bem youtuber na entrevista de imigração, cara. Quando eu me apresentava como youtuber, os caras sempre ficavam mais, tipo assim, Ah, legal. Pro visto, quando eu falei isso, foi muito rápido. É porque os caras lá, eles sentem que é tipo assim, ah, youtuber, não vai vir pra cá morar. Vai vir pra cá gravar. Isso. Entendeu? Então, eles ficam mais legais. E perguntaram, qual o seu canal? Aí eu falei, é, então, trabalho num canal. Ah, qual? Quando eu falei qual era, a mulher nem olhou. Ah, que maneiro, cara. É mesmo? Irado. Eu acho legal quando começam a perguntar, um gringo começa a perguntar o que que você faz e tal. Eu falo, não, eu faço vídeo e tal. Ah, que legal, pô. Qual que é o canal? E eu sei que na hora que eu falar, ele vai entrar e vai olhar. Isso vai virar um p*** assunto, tá ligado? Aí eu falo, aí a pessoa entra e a reação é tipo... Pô, a gente viu. É, pô. A pessoa, tipo, ela checa algumas vezes pra acreditar no número, né? Lá na ONU, enquanto você... Na ONU, ó. Na... Na Unesco. Na Unesco. Na Unesco, enquanto você tava falando, o Bruno tirou a foto. Você começou a falar, tinha um cara que na hora jogou você no YouTube pra procurar. Aí o Bruno não foi lá e tirou a foto. É, cara, é bizarro mesmo. É que os números realmente no YouTube são bem legais, assim. É uma coisa muito absurda o que vocês fizeram na minha vida. Obrigado. Vocês são lindos. O que você faria se fosse do sexo oposto? Balançaria meus peitos muito. Primeira coisa. Exato. É porque... E eu acho que isso rola também, é o contrário, né? Óbvio. Que é o pirocóptero. É, a primeira coisa que a mulher faria se tivesse um pinto seria ficar balançando ele, rodando. Tem uma mulher nesse momento no estúdio. É verdade, né? A Marcela ali. Não? Se você tivesse um pinto, você não ia querer rodar, girar, pegar, balançar, mexer? Primeira coisa. Primeira coisa. Eu acho que eu ia querer fazer outras coisas. Fazer outras coisas. Tá. Tipo, andar na rua e não ser assediada. É isso. Tirar camisa. Ah, interessante. Não, mas se eu tivesse peito também ia querer tirar camisa. Também, né? Mas ia ficar em casa, provavelmente, né? Teria que. Não, é verdade. Caraca, é verdade. É isso. Eu acho que eu, Amadu Ramalho, transaria pra ver como é. Ah, não. Total. Total, total. Eu acho, inclusive, que isso é um erro da humanidade. Eu acho que a gente deveria ter uma parada do tipo, todo ser humano tem o direito de ser do outro sexo por 24 horas ao longo da vida. Você vai escolher um dia. Por 24 horas ao longo do dia. Ao longo da vida, que eu quis dizer. Não, não, não. Você falou vida mesmo. Eu sei. Ah, não. Eu falei vida? Vida. Ah, tá. Ah, então eu sou burro. Você... Não, me perdi, cara. Cacete. Perdeu o foco. Mas sério, um se eu fosse você, tá ligado? Sim. Na vida? Sim. Mas mais de uma, vai. Que a gente tivesse direito a isso a cada cinco anos. Isso, bom. A cada cinco anos você tem a experiência de ser do outro sexo durante 24 horas. Acho que ia ser o máximo, cara. Pô, cara, por que que Deus não fez essas coisas assim, né? Tem que fazer um update aí, Deus. Às vezes tem isso, pô. A gente tem que desbloquear o negócio. Pode ser a nova versão. Pode ser isso, né? Por que? Não, uma coisa que eu tenho curiosidade de fato, assim. Quando eu me pergunto que a galera acha que eu tenho uma grande parada em ser baixinho. Ah, tá. E eu lido mega de... O que é isso, cara? Você começou a falar, galera acha que eu tenho uma grande parada. Eu falei, acham mesmo. Acham. Parada. Uma grande parada em ser baixinho. E eu lido mega de boa com isso, assim. Nas namoradas que eu tive, sei lá, metade eram mais outras que eu. E mega de boa. Agora, eu já tive curiosidade de pensar o que que é a sensação de, sei lá, de ser da altura do Bruno. Ah. É. Porque o que que é? O que que é olhar o mundo de 1,91? Verdade. Caraca. Deve ser interessante mesmo, cara. Eu tenho 1,80. Então, também queria ter essa experiência. Eu também. Queria ter a experiência de ter a tua altura também. É, de saber como é que deve ser. Pô, deve... Andar mais perto do chão, né? É. Esses dias, fiz um space e contei pra algumas pessoas que, antes, o Felipe não gostava de ter fã-clubes. Os F6, né? Contei sobre o dia em que ele postou no Twitter, dizendo que ia aceitar ter F6 pra ele e tudo mais. Muitos não acreditaram que ele era assim. Até contei que, às vezes, tínhamos medo de falar te amo pra ele. Inclusive, foi por isso que me acostumei a zoar ele em fotos e tweets. É verdade, eu não gostava muito, não, no início. Eu achava que eu não tinha fama suficiente pra isso e que eu era um youtuber, eu não era uma celebridade, não era famoso, tipo assim, me diminuía, tá ligado? Aí, depois passou. Acho que com certeza, acho que com certeza é uma ótima frase, né? Acho. Com certeza deve. Acho que a gente passa por isso, né? É, síndrome do impostor. Muito esquisito ter F6. Hoje o Chilo até mandou no nosso grupo ao Los 13, que vão brotando e tal, e é muito estranho, tipo, por quê? É síndrome do impostor total, pô. Você acha que você não é o suficiente, tá? Mas é, lógico que é, pô. Para com essa p***. Só aceita. E cala a boca. Boa mensagem. É, pô.